Encerrada a rodada 14 da Série B e com muitas mudanças, principalmente no pelotão de cima da competição. Teve time perdendo a invencibilidade de 11 jogos. Nós tivemos novatos dentro do G4. Novatos entre aspas, né? Times que voltaram a postular dentro do G4. Vamos falar um pouquinho dessa rodada 14. Pedi só pra você aí já deixar a sua curtida, se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho para estar por dentro dos nossos conteúdos. Eu me chamo Fernando Bastos e eu falo aqui do Tabela 1, o seu canal que fala sobre os times da Série B do futebol brasileiro. Também compartilhe aí naquele grupo de futebol que você tem aí, que eu sei, beleza? Vamos fazer só um balanço aqui então da rodada 14, mostrar pra vocês como que foram os jogos e também mostrar a tabela de classificação. Comentar um pouco sobre como foi e como estão os times para essa reta final de primeiro turno da B-Zona. Então vale a pena acompanharmos aqui juntos. Sem delongas, vamos lá então. Os resultados da B-Zona rodada 14. Rodada 14 que foi a rodada saideira. Como assim? Foi a última rodada pré-janela de transferências. A rodada que antecipou a abertura de janela de transferências. Lembrando que a janela abriu hoje, na data desse vídeo aqui, dia 10. Na data que eu estou gravando. Você deve estar vendo aí no dia 11. Então a janela está aberta, seu time já pode contratar. Fala pro seu presidente aí. Presidente, contrata, presidente. Então essa rodada 14 foi a última rodada pré-janela de transferência. Então os jogadores já podem ser regularizados. Começou essa rodada com o Ceará e Santos. Já começou logo a pedrada, né? Jogo pesado, jogo bom, jogo de confronto direto. E aí o time fora de casa venceu. Eu vou destacar nesse jogo aqui duas situações. No time do Ceará, o Léo Condé estava estreando. Então ele estreia lá pelo Ceará sendo derrotado em casa. Tá, pessoal? E o time do Santos estava tudo naquela pressão, né? Se o Carilli ia para o Corinthians ou não. Nesse jogo, o time do Ceará vinha da vitória contra o Ituano. Aquela vitória que o Saulo Mineiro fez o hat-trick, né? Torcedor do Ceará vai lembrar. E o time do Santos vinha da vitória com a Chapecoense. Então o Santos emplacou mais uma vitória. No recorte agora, o Santos então tem quatro partidas sem ser derrotado aí nessa Série B. E já o Ceará volta para a sua instabilidade de sempre. Brusque e Ponte Preta. 0x0, jogo ruim danado, né? Teve até um gol do Matheus Regis, só que foi impedimento. E ficou 0x0 esse jogo. Resultado não tão bom para os dois lados. Mas coloca o Brusque aí seguindo com a sua invencibilidade, né? Em meio aos empates. Mas está valendo. Lembrando que o Brusque está lá na zona do rebaixamento. Está melhor do que muito time, né, Brusque? Por exemplo, o Guarani nem vence, nem empata, só perde. Então está bom demais. Então o Brusque aí nas últimas cinco partidas conseguiu somar aí sete pontos, né? E pelo lado da Ponte Preta, a Ponte chegou à terceira partida sem saber o que é ser derrotada. Porém, também tem uns empates aí no meio do caminho. Esse jogo aconteceu lá no Gigantão, em Itajaí, Santa Catarina. América Mineiro e Operário. Aqui o Operário se encontrava dentro do G4, né? E enfrentava o América Mineiro, que era um dos líderes da competição. Empatado com o Havaí até então. E aí o América Mineiro não tomou conhecimento. No segundo tempo, fez o gol com o Adson. Na revelação aí do América Mineiro. E depois o William Machado marcou contra e 2x0 América Mineiro em cima do Fantasma. Então o Fantasma foi derrotado. E o Fantasma que vinha bem, né? Só que nas últimas duas, três rodadas aí, o time oscilou para baixo. O que foi, Fantasma? O que está pegando por aí? E o time do América vem aí de um recorte bem ruim também. Só que volta a vencer, né? Nessa partida aí contra o Operário. Então quando ele chega, por exemplo, contra o Operário, vem aí de três últimas partidas com duas derrotas e um empate. E aí dá o salve, né? Dentro de casa, dentro da Arena Independência. O time vence esse jogo aí por 2x0. E aí já nós vamos ver a classificação. Não saia daí, fique comigo até o final do vídeo. Vamos falando aí de Série B. E aqui a grande surpresa da rodada, na minha opinião. A zaga do Goiás deu muito mole nessa partida. E o Mário Sérgio não brinca. O Mário Sérgio, as duas oportunidades que ele teve sozinho para cabecear, ele foi lá e fez o gol. O Thiago Galhardo chegou a empatar com o time da Chapecoense. E antes de sair o segundo gol do Mário Sérgio, o Thiago Galhardo errou um gol assim, ó gente. Vocês não tem noção não, eu tava assistindo esse jogo. O Juninho meio campo, rolou assim, falou assim, Thiago Galhardo, faz e me abraça. Sabe o que o Thiago Galhardo fez? Chutou pra fora. E aí, logo assim, um lance depois, o Mário Sérgio, após um erro da zaga do Goiás, mais um erro, os dois gols foram erros da zaga. E aí o Mário Sérgio foi lá e, pã, 2x1 Chapecoense. E que vitória, que resultado do time da Chape. O Goiás, que lutava ali pra seguir no G4, acabou se dando mal dentro de casa. Foi a primeira derrota do Esmeraldino dentro do seu comando, dentro de casa. O Goiás, que vinha da vitória dentro de casa pro América Mineiro, na mesma semana, foi derrotado pra Chape. E a Chapecoense vinha de três derrotas. Vinha da derrota contra o Operário dentro de casa. Vinha com a derrota para o Paissandu dentro de casa. E vinha com a derrota para o Santos, lá na Vila Belmiro. Inclusive, o Santos achou esse gol aí nos últimos minutos. E agora, contra o Goiás, o time da Chape vence. Vitória muito importante. Vocês vão ver aí na classificação, quando eu mostrar pra vocês. Parabéns, Chape, pela vitória. Coritiba e Paissandu. Jogo do um a um, né? O time do Paissandu saiu à frente com quem, né? O cidadão do Paissandu tá assim, ó. Glórias que ele fez, né? O Nicolas volta a marcar e faz o gol do Papão. Gol de cabeça do jeito que ele gosta. Após cruzamento, né? Bola parada ali. Netinho lançou na área. E Nicolas, puf. E o gol do Coxa foi dele. Lucas Ronier com o passe do Robson. Essa dupla aí que é um sucesso no Curitiba. O Robson tá voltando agora de lesão. E o Lucas Ronier é craque, tá? Esse garoto é muito bom de bola. E aí teve uma jogada muito polêmica lá. Que o Papão chega a fazer o gol com o Nicolas novamente. Mas aí o Juizão anula o gol do Papão. Jogada polêmica. Já falei dela por aqui. Se você pesquisar aí no nosso canal, eu fiz o pós-jogo desse jogo aí. Eu falei e dei a minha opinião. Na minha opinião, o gol foi mal anulado. E o Papão era pra ter vencido essa partida. Pronto. Falei. Né? Então essa é a minha opinião. Mas ficou um a um. Um pontinho para cada lado. Tivemos também Ituano e Botafogo. Um jogo de muitos gols. Logo de cara o Ituano foi lá e abriu 3x0. José Aldo, Zé Eduardo, Zé Eduardo. Aí depois o Botafogo de Ribeirão foi buscar o resultado. Alexandro, o matador do time aí, o artilheiro. E depois o Rodrigo contra foi lá e fez. E o jogo ficou 3x2. Olha o Ituano voltando a vencer. Desde quando, né? Desde quando? Vamos olhar aqui, ó. O Ituano não vencia desde maio, gente. Desde o dia 26 de maio contra a Ponte Preta. O Ituano não sabia o que era vencer. E voltou a vencer agora nessa rodada. 14. Então o Ituano, 3. Botafogo que vinha numa ascensão muito grande. 2. O Botafogo que acabou empatando com o Sport. E perdeu a sua invencibilidade aí de 5 jogos, ó. Sem saber o que era a derrota. Perdeu ela aí contra o Ituano lá no Novelli Júnior. É Guarani e Sport. Adivinha o que aconteceu lá no Brinco de Ouro? O Guarani perdeu mais uma. Fácil? Não foi, tá? O time do Guarani jogou bem mais uma vez. Acho que já é a terceira ou quarta vez que eu venho aqui falar de pós-rodada. E falo assim, ó. Galera, o Guarani jogou bem. Mas não adianta nada se não venceu. O que dá os 3 pontinhos lá, ó. 3 pontinhos, Guarani. É bola na rede. É vitória. E isso aí o Guarani não tem conseguido fazer. Moral da história. Quem salvou o Mariano Sosso? Porque o Sport também não vem fazendo aquele futebol de brilhar os olhos, não. Ele, Zé Roberto, que entrou no decorrer da partida. E aí o Zé Roberto, após um chute passe lá do Lucas Lima. O Zé Roberto encontrou a bola no meio do caminho ali na área e, puf, caixa. 1x0 para o time do Sport. E foi isso, né? A vitória aí, apesar de bolas na trave do Guarani. O time do Pintado joga mais bola do que os times dos demais treinadores que vieram antes. Porém, não tá conseguindo vencer. Então, se nós pegarmos aqui, por exemplo, o time do Guarani não sabe o que é vencer desde, olha só, tenho que abrir duas vezes aqui, ó. Desde 11 de maio sem saber o que é vencer. Então, ou seja, vai completar dois meses que o time não vence. Literalmente não vence, está, assim, afundado na lanterna da Bezona. Que que é isso, Bugre? Já o time do Sport contra o Botafogo, na rodada 13, o Zé Roberto, de pênalti, foi lá e fez o gol. E agora, de novo, o Zé Roberto, né? Só que aí, nessa partida, deu a vitória. Foi lá e deu aquele salve. Então, podemos considerar que o Mariano Sousso tem sido salvo pelo Zé. Isso porque a torcida vem pegando no pé, no jeito de jogar do time do Sport. Mas, aquela passada de pano, né? Tá no G4, voltou para o G4, time do Sport, conforme vocês vão ver aí, já, já, na classificação. E tivemos também Havaí no Horizontino. Para aqui comigo. Se liga. O Havaí vinha de 11 jogos sem saber o que era ser derrotado. Teve, sim, uma queda de rendimento agora, né? Que empatou. Empatou na rodada 13, 12 e 11. E na rodada 14, não resistiu, pessoal. Não resistiu. O Novo Horizontino, jogando lá na ressacada, foi lá e venceu o time do Havaí. O Havaí que fez um mau primeiro tempo, no segundo tempo até que jogou. Mas, ainda assim, não foi o suficiente para empatar o placar, mesmo jogando dentro de casa. Então, o time do Gilmar Dalpozo conhece a derrota depois de 11 rodadas. Sabe o que foi ruim nisso? Além de perder, claro, né? O time já está acostumado a não perder. Além de perder, o time que estava em primeiro lugar na Série B, viu, saindo do G4 da competição. Que doideira, né? Essa Série B é loucura, galera. E méritos aí do Novo Horizontino, que encostou na turma de cima. E nós vamos ver já já. Amazonas e Vila Nova. Foi jogo bom, hein? Esse jogo foi jogo bom. Vem comigo, ó. O Amazonas saiu à frente no placar, ganhando o jogo ali de 1x0. Placar encaminhado. De certa forma, tranquilo. Um golaço que vocês não têm noção, né? Assista aí, tá aí no meu canal. Vou deixar aqui, ó. Uns destaques aqui pra vocês. O pós-jogo. Veja lá o gol que o Rafael Tavares fez. Um golaço do Rafael Tavares. Mas, no segundo tempo, parece que o Amazonas esqueceu o que era jogar bola. Logo ali no início do jogo, né? Aos oito minutos, o Henrique Almeida, que vem caindo nas graças da torcida do Vila aí, jogo após jogo. Vem dando a volta por cima. Ele que já foi questionado. Ele marcou. Jogou sozinho dentro da área. Gol de empate. E depois, o Emerson Urso foi lá e virou a partida, né? Então, o Vila venceu fora de casa. De virada, o Vila venceu a primeira partida. Fora de casa. Se liga nessa curiosidade aí, ó. Tá vendo que aqui não é só pós-joguinho barato, não. Aqui a gente entrega conteúdo. Então, o Vila venceu a primeira partida, né? Fora de casa da Série B. E olha que o Vila vem fazendo, né? Uma grande campanha dentro do Oba, que é na Casa Vila Novense. Então, se consegue manter a boa campanha dentro do Oba e começa a vencer fora, começa a virar aí um sério candidato ao acesso. Olho nesse Vila Nova aí. E o time do Amazonas tem um destaque, na minha opinião, além do Rafael Tavares. É um jogador de 19 anos chamado Cocote, que é da terra. Ele que é de Amazonas, do Amazonas. Dependendo da região do Brasil que você tiver aí, do jeito que você fala. Então, ele é lá do Amazonas, entrou, incendiou a partida, jogou muita bola, chutou bola na trave e merece. E aí, agora, vou reivindicar aqui, né? Merece mais oportunidades nesse time. Merece. Só dele ter personalidade. E ele jogou muita bola, sim. Mas não deu para o time do Amazonas, que está em condições ruins na Série B. Já, já a gente vai ver a classificação. E tivemos o fechamento, né? O Mirassol é o time que fecha dentro do Maião. Pega mais essa curiosidade. O Mirassol não sabe o que é perder nessa Série B. Tem um empate contra o Santos, que é o pior resultado do time dentro de casa, lá dentro do Maião. E derrota, por exemplo, não sabe o que é ser derrotado dentro do Maião nessa Série B. E aí, sabe o que aconteceu contra o CRB? O Mirassol venceu mais uma. Gol de quem, gente? Gol do artilheiro, pela torre com passe, do meu xará, Fernandinho. Então, esses foram os resultados. Vamos agora para a classificação. O Santos em primeiro com 25 pontos. O time do Santos volta à liderança. Tem um clima ruim lá no Santos, né? Segundo os jornalistas aí de plantão do Twitter, do X, né? Dizendo que não tem tanto clima assim mais para o Carilli, por tudo que aconteceu por lá nesses últimos dias. Relação Corinthians e tal. É, mas tá aí na liderança. Em segundo lugar, temos aí o América Mineiro, do Cauã de Almeida, com 25 pontos. Do professor, né? Cauã de Almeida. Na terceira colocação, nós temos o Vila Nova, do Luizinho Lopes. Aquele mesmo. É aquele que você tá pensando. Estava lá na zona do rebaixamento com o Brusque. Tá ali com 24 pontos, fazendo um bom trabalho com o Vila Nova. Na quarta colocação, nós temos o esporte do treinador Mariano Sosso, com 23 pontos. Na quinta colocação, que caiu lá da liderança, para a quinta colocação, com 23 pontos, nós temos o Havaí. É o Havaí do Gilmar Dal Puzzo. E na sexta colocação, nós temos o Mirassol, com 22 pontos, do treinador Mozart. Na sétima colocação, com 22 pontos, do treinador Eduardo Batista, nós temos o Novo Horizontino. Na oitava colocação, um treinador Rafael Guanaz. Nós temos o Fantasma, o Operário, que vem de um recorte ruimzinho aí. Nas últimas três rodadas, o time chegou a estar embalado, mas agora vem declinando. Na nona colocação, também oscilando bastante, o time aí do professor Marcio Zanardi, o Esmeraldino Goiás, com 21 pontos. Na décima colocação, nós temos ali o Coritiba, e eu esqueci o nome do treinador, com 20 pontos, Fábio Matias, né? E na décima primeira colocação, nós temos o Ceará, do Léo Condé. Tem vídeo aí do Léo Condé, da chegada dele no Ceará aí, dá uma conferida no nosso canal. Então, ele tá com 19 pontos, e estreou o Léo Condé, com derrota na B-Zona. Na décima segunda colocação, nós temos a Chapecoense, a Chape aí do Humberto Louser, né? A Chape está aí com 17 pontos. A Chape começou a Série B bem, mas agora conseguiu uma baita vitória, né? Era pra Chape estar com 14 pontos, eu não achei que a Chape ganharia do Goiás dentro da Serrinha. Pensei que ela seria derrotada e estaria ali com 14 pontos. Só que não. A Chape surpreendeu e venceu, dentro da Serrinha, o time do Goiás, e chegou a 17 pontos. Na décima terceira colocação, nós temos a Macaca, do Nelsinho Batista. A Macaca que empatou e está com 17 pontos. Na décima quarta colocação, o time do Botafogo, que perdeu a sua Série Invicta, né? Contra o time do Ituano, está com 17 pontos. Na décima quinta colocação, nós temos o Papão, né? O Papão está ali com 17 pontos também. E, adivinha? Adivinha? Empatou mais uma. Mas eu falei que eu não ia pegar no pé desse empate do Paissandu, porque foi lá dentro do Couto Pereira, lá na casa do Coxa. E nem todo mundo vai conseguir tirar ponto do Coxa lá no Couto Pereira. Então, parabéns aí, Paissandu, por esse empate. O Amazonas é o décimo sexto colocado com 16 pontos. O time foi derrotado para o Vila Nova de Virada, né? Falamos aqui. Está ali próximo da zona do rebaixamento. Lembrando que o CRB, que é o time que está atrás do Amazonas, tem duas rodadas a menos. Então, onça, ó, 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 abra a capa do zóio, oncinha, senão o negócio vai ficar feio. Depois nós temos o CRB do professor Daniel Paulista com 13 pontos. Torcida está brava contigo, Daniel. Você não está gostando de vencer fora de casa, hein? O que foi que está acontecendo, professor? Eu boto fé em ti. Eu acho você inteligente. Inclusive, o CRB é um dos times que me deixou aí surpreendido negativamente. Eu achei que o CRB renderia mais. O Brusque, décimo oitavo colocado com 13 pontos. O Brusque está ali guerreiro, né? Tentando não perder, pelo menos. Já está aí com quatro empates seguidos. Nessa atuada vai acabar alcançando o Paysandu, né? Na décima nona colocação, nós temos o Ituano com 11 pontos. O Ituano voltou a vencer. 11 pontos do treinador Alberto Valentim. E na lanterna? Lanterninha. Lanterninha aqui, ó. Cadê? A lanterninha, ó. 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 O Guarani com seis pontos. O que fizeram com você, Bugri? O que fizeram com você? Seis pontos. O time do treinador pintado só joga bem, mas não vence. Tem que resolver esse ataque aí. Treinador pintado, né? Então, essa é a classificação da nossa série B, pessoal. E lembrando que, a partir da próxima rodada, todos os times que já fizeram as suas contratações estão aptos a fazer as regularizações dos atletas a partir do dia 10 de julho. Então, já está valendo. Devemos ter aí várias contratações atuando em campo. E se você quer ficar por dentro de todas essas contratações, nós vamos ter aí os nossos próximos vídeos. Já tem a parte 1 das contratações. Agora eu vou ter a parte 2, 3, 4. Conforme for acontecendo as contratações, eu vou trazendo aqui para vocês. Inclusive, aquelas contratações ditas mais badaladas. Aquela que o torcedor fica feliz e acha bom, né? Que dá aquela movimentada aí no seu time. Eu vou trazer aqui de forma exclusiva. Vou falar do jogador. Vou falar como que ele joga. Vou falar de onde o cara veio. Quanto que ele custou, né? Mapa de calor do cara. Então, a ideia é justamente essa. As contratações do Paissandu mesmo, por exemplo, se você é torcedor do Paissandu, quase todas tem aqui, né? Dessas novas aí. Por quê? Porque o torcedor do Paissandu pede, tá? O torcedor do Paissandu está lá no meu privado, nas minhas redes sociais. Inclusive, se você ainda não me segue nas redes sociais e procurava um lugar que fala sobre os times da Série B, não perde tempo, não. Já, né? Vai aí nas suas redes sociais, pesquisa lá, Tabela 1, que você vai me encontrar. Beleza? Então, a ideia é essa, é trazer para vocês em primeira mão aí, cada vez mais, do bom e do melhor da nossa Série B. Ou melhor, dos times da Série B do futebol brasileiro. Não deixem aí de curtir o nosso material, se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos diários. Se foi um prazer falar contigo, eu me chamo Fernando Bastos e estou aqui no Tabela 1 esperando vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.